A voz que não me alcança Então você vai ser que nem uma torneira velha E vai já Essa prisão não me deterá por muito tempo Não, não Eu tenho todo o tempo do mundo É bom que seja importante Sai, tira esse cursor do meu rosto Sai, tira esse cursor do meu rosto Não desperdice meu tempo Apenas mais uma simulação Não desperdice meu tempo I don't miss Watch this I know your moves The one would never engage in such gluttony A coca de ruia me para 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 Comercialmente Nossa a voz Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.